Música 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 Murata Maria Música Música Eu nunca vou voltar Música Música Eu te abrivo um esforço De viver aqui na terra Minha mãe, eu vou pra fumar Valeu com minha mãe Em lintonia com Deus No valor de Deus te ver Vamos fazer gorrachinho Toda a pergunta está feita Amanhã às sete horas Não vamos tomar café Eu que nunca pensei Que eu posso me confortar Que na terra vou pra voar Vira voar voar Ha, ha! Vira voar 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 voa Vira voar 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 voa Aplausos 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 Aplausos